Sabe aquele café cremoso delicioso que você toma nas cafeterias? É bem este café cremoso que eu vou ensinar você a fazer. Para isso você vai precisar 400 gramas de açúcar, 100 gramas de café solúvel, uma xícara de 200 ml de água fervendo e uma colher de chá de canela em pó. A canela em pó é opcional. Você pode guardar no freezer ou na geladeira e ele dura bastante tempo, de 2 a 3 meses. Vamos começar colocando o açúcar no bol da batedeira. Agora vamos colocar o café solúvel, a canela, vamos misturar bem. E agora vamos acrescentar a água fervendo. Vamos misturar mais um pouquinho. Prontinho. Agora é só bater. Começamos na velocidade baixa e depois vamos aumentando. Prontinho. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.